Eu queria dar uma boa tarde a todos, em especial ao prefeito Marquinhos Mendes, que tem se mostrado solícito em todas as demandas que a gente vem tratando sobre a questão da educação de Câmara Municipal de Cabo Frio. Queria dar uma boa tarde especial e que a gente possa tocar o coração da doutora Luciana, que a gente possa explicar um pouquinho do que vem acontecendo na Câmara Municipal de Cabo Frio nesses últimos dias, porque a gente, doutora Luciana, a gente percebeu que faltou sim um diálogo mais aberto da Secretaria de Educação com os nossos representantes de classes escolares, dos nossos representantes diretores. E foi isso que a Câmara Municipal fez nessa semana. A gente ouviu intensamente a equipe da Secretaria, ouvimos intensamente algumas sugestões propostas pela classe dos estudantes, pelos diretores de escola, e tentamos, aí queria parabenizar até nominalmente, o Rafael Peçanha, vereador, o Vinícius, vereador, o Oséias, vereador, o Blau Blau, vereador, o Vanderlei, vereador, a Alexandra Godesso, vereadora, a Letícia Jótica, que aqui estava, vereadora, o Miguel Alencar, vereador, Luiz Geraldo, vereador, o Jefferson Vidal, vereador, o Ateir, vereador, Edilã, vereador e Vaguinho, vereador. Doutora, nós estamos a semana toda nos unindo para que a gente possa buscar alguma solução. E aqui, doutora, nós não falamos de base, de oposição, falamos de moradores da cidade de Cabo Frio que amam essa terra e que hoje temos a oportunidade de ser vereador da cidade de Cabo Frio. E dentro dessas demandas, queria até, se possível, fazer brevemente um estudo que nós iniciamos para que a gente pudesse tirar um documento para que a gente possa apresentar a senhora, para que a gente possa apresentar o prefeito, para que a gente possa apresentar a Secretaria de Educação, para que a gente possa programar os próximos anos, mas não ter a ruptura de ver um doutor sair do Nilo Batista. E não ter a ruptura de ver um dentista sair do Rui Barbosa ou um advogado sair do Elza Maria Bernardo. A gente queria ter esse entendimento para que a gente possa encontrar soluções. E isso eu vejo o tempo todo no prefeito Marquinhos Mendes, esse desejo para que a gente possa dar também voz àquelas crianças que hoje não têm creche e que a gente precisa ter essa identificação e esse sentimento, como a senhora coloca essa preocupação, mas também dar a oportunidade para aqueles jovens que queiram se formar, queiram ter uma oportunidade de vida. Eu sou filho de dois professores, um professor Alfredo Barreto e a professora Laura Barreto. Sou filho de dois professores que sempre acreditaram na educação pública de qualidade. Sou filho de dois professores que sempre lutaram para que pudéssemos dar uma qualidade de vida melhor para os nossos alunos. E é isso que eu acredito que é o nosso dever da Câmara Municipal de Cabo Frio. Por isso que nesse encontro histórico, onde todos os vereadores se uniram, todos os vereadores se reuniram com os diretores de colégio, só o colégio Adilson Duarte que a gente não conseguiu a comunicação, mas todos os outros estiveram lá com a gente. Para que a gente possa, junto, ceder aqui, ceder ali, mas encontrar uma solução que talvez tecnicamente, legalmente, não seja a melhor, mas que dentro do coração de cada um, com certeza, foi a melhor solução que nós encontramos. E aí, não sei se cito todos aqui, ou se posso entregar apenas como documento. Mas nós identificamos, e peço até desculpa, porque nós não temos todos os dados, identificamos a média por aluno, que cada aluno custa ao município 5 mil reais. Identificamos, promotora, que a gente gasta 11 milhões de reais por ano para manter o nosso ensino médio, nosso EJA. E aí começamos a fazer várias simulações para que a gente possa adequar e trazer essa solução. Uma simulação que a gente mantenha o EJA no fundamental, mas que tira o EJA no ensino médio, e passe essa obrigação para o Estado, que de direito é esse dever. E aí, só nessa redução, já encontramos de 11 milhões o gasto, passamos para 7 milhões. Depois fizemos uma outra proposta. Analisamos somente sem o Nilo Batista. E de 11 milhões, passaríamos para 10 milhões. Quase que irrisório uma economia, pela importância das declarações que hoje aqui tivemos. Depois, nós tentamos colocar sem o EJA e sem o Nilo Batista. E chegamos a quase 7 milhões de gastos todo no final do ano. E aí fizemos uma última proposta, que eu acho que contempla um pouco tudo o que a gente vem falando aqui. A última proposta é que a gente não continue o EJA no ensino médio. É que a gente diminua 30% de vagas do ensino, do primeiro ano do ensino médio gradativamente. E que a gente coloque 30% a mais do ensino infantil na rede. Porque quando a gente tira esse gasto do ensino médio e transporta esse gasto para o ensino infantil, nós podemos cadastrar esse aluno no Fundeb e receber próximos de R$ 3.500,00 por aluno no final do ano. Então, ao tirar 30% do ensino médio, a gente inclui recurso financeiro dentro da prefeitura. É uma solução financeira que a gente também busca. E não somente no discurso. A gente se preocupou, todos os vereadores se preocuparam para que a gente pudesse encontrar soluções. E gradativamente, essa proposta, a gente reduziria de 11 milhões para 5 milhões e meio o nosso ensino médio. E dentro desses 5 milhões e meio, a gente começa a se programar para olhar para aquelas crianças que precisam de creche. Para olhar para aqueles jovens que precisam de um colégio no ensino infantil que a gente ainda não conseguiu dar a ele todo esse tipo de vaga. E aí, nós fizemos um planejamento que durante os 4 anos a gente economizaria próximo dos 20 a 24 milhões de reais. E que dentro desses 20 a 24 milhões a gente pudesse fazer esse investimento no ensino da creche, no ensino infantil, se necessário ainda, no ensino fundamental. Era essa proposta que a gente coloca hoje. E mais do que isso, a gente também colocar como garantia a Câmara Municipal e discutir a LDO para que esse recurso de 6 milhões que estamos economizando seja garantia de ser utilizado dentro do ensino infantil que o prefeito sempre coloca essa questão à disposição. E os novos vereadores colocam isso como proposta e é uma proposta que a gente subiria até o teto de gasto dos 25% da educação. A gente calibaria dentro da Câmara um recurso para que pudesse ser usado de fato de direito aonde a senhora tem pontuado que a gente precisa atuar na questão do ensino infantil. Então, essa não é uma proposta do presidente Aquiles essa é uma proposta muito maior do que uma pessoa é uma proposta do Rafael uma proposta do Luiz uma proposta de todos os vereadores é uma proposta dos diretores que tiveram com a gente que aceitaram também ceder que aceitaram também dar um passo para trás para que a gente possa manter o sonho vivo manter a chama acesa no coração dessa garotada para que a gente possa ainda oferecer a eles um ensino de qualidade e esse mesmo ensino de qualidade que meus pais me mostraram esse caminho. Então, é esse o apelo que faço e dentro desse apelo que a gente possa colocar esse plano de expansão da rede do ensino fundamental e do ensino infantil e da creche como um compromisso da Câmara Municipal de Cabo Frio e claro, o prefeito Marquim Mendes avaliará essa nossa proposta junto com a comunidade escolar junto com os diretores para que a gente possa findar essa nossa proposta. Para finalizar, prefeito ainda como proposta nós estamos criando na Câmara Municipal de Cabo Frio a Comissão Temporária da Educação para que a gente possa colaborar e ajudar a outros problemas enfrentados no dia a dia nós falamos aqui do Nilo Batista, por exemplo que começa com 112 alunos e termina com 24 alunos do ensino técnico e nós temos que ampliar o técnico lá do Nilo Batista nós temos que avançar fazer parceria com a FaiTech fazer parceria com o IFE, com o FIC fazer parceria com o SEBRAE, com o BNDES para que a gente possa não só oferecer 122 vagas e que termine com 24 mas que a gente possa iniciar com 122 vagas e terminar com 122 técnicos formados para que a gente possa representar a nossa cidade no mundo afora que é a representatividade das escolas de vocês essa é a minha fala, sou promotora é a minha fala que é uma boa Obrigada.